A pastora Isaura Reis sairá do Brasil? Largará tudo no Brasil e morará fora? Fica até o final que você vai saber sobre esse moído. E aí meus amigos e haters, tá começando mais um vídeo aqui nesse canal. Esse é o canal que você entra hoje e sai hoje mesmo, porque aqui eu falo aquilo que você precisa ouvir e não aquilo que você quer ouvir. Muito obrigado a todos vocês que sempre acompanham aqui o canal, tô um pouco sumido devido a correrias, muita coisa pra fazer, tem coisas que só eu que posso fazer, realizar. E aí a gente fica meio ausente aqui, eu acho que é a primeira vez que eu fico tão ausente aqui do YouTube, tá certo? E também no Facebook, mas aos poucos a gente vai voltando, o ano tá só começando e eu desejo tudo de bom pra você nesse ano de 2023. Já aviso que nesse ano teremos novidades aqui no canal, teremos mudanças aqui no canal, tá? Mudanças, algumas mudanças drásticas aqui. Então tudo pra melhor performance, tá? E também pra alcançar novas pessoas, pessoas que gostam de outros conteúdos, né? Então a gente vai mesclar aqui no canal. Mas vamos trazer essa informação sobre a Isa Reis. É uma informação que chegou aqui nos nossos estúdios, na redação dos nossos estúdios, né? Porque tem gente que fala assim, né? Não é mais brincadeira. Uma pessoa, como sempre, entrou em contato comigo pelo Instagram. Só tem pessoas que querem dar informações, mas ficam com medo, né? De que eu não cumpra a minha palavra aqui e divulgue a pessoa ou exponha a pessoa. Eu sempre falo. Você que quer falar alguma coisa, você que quer testemunhar alguma coisa, que quer falar uma situação e não quer ser, como eu posso dizer, ser exposto, né? É só você falar. Eu não vou colocar aqui. Como eu sempre faço. Olha, Jess, eu não quero que me exponha. Eu não quero que fale no nome. Tudo bem. É fonte. Fonte eu guardo. Eu não preciso falar, né? E aí, uma pessoa entrou em contato comigo pelo Instagram, pelo fake, tá? Da mesma forma que fez da outra vez, né? A qual trouxe informações envolvendo a saída da Isa Reis da igreja do César Belut, que deu um pano pra manga. Logo depois, se você não se lembra, eu vou voltar a fita aqui pra você. Logo depois, vazaram um áudio envolvendo o Bispo Geldi. E segundo informações, a pessoa que vazou esse áudio tem ligações com o César Belut. Segundo informações, eu não posso afirmar. Então, seria, né? Eu deixei até uma pergunta aqui pro apóstolo César. Seria um contra-ataque do César Belut contra a Isa Reis? Não sei. Fica a pergunta aí no ar. E aí, essa pessoa entrou em contato comigo, né? Dizendo-se ser uma pessoa próxima a Isa Reis. Como sempre aconteceu, todas as informações que a gente obtém aqui, sempre obteve desde quando surgiu a bomba dela e tal, que já foi passado, superado. São pessoas de perto, tá? Pessoas do convívio, amigo de amigo que conhece, que tá perto, enfim. E essa pessoa me mandou uma mensagem dizendo o seguinte. Olha, a Isa Reis, ela estava preparando tudo pra ir embora do Brasil. Ela iria pra Europa. Segundo a pessoa, ela iria pra Portugal. Ela iria embora com os filhos, né? E iria pra Portugal tentar a vida lá. Aí eu falei sim. Mas, poxa, é muita coragem, né? Muita ousadia. E iria sozinha, com as crianças ainda, pra outro país, embora seja Portugal, né? Dua língua muito mais fácil do que Inglaterra, do que a América, Estados Unidos, do que Suíça e qualquer outro país europeu. Portugal ainda dá pra você se virar, né? Aí eu falei assim. Tá, mas por quê? Que raio fez que Bibi deixasse o Brasil e fosse pra Portugal? Porque, na verdade, a pessoa enrolou ali e tal, não quis dizer, na verdade, o que de fato teria acontecido. Mas eu cheguei à conclusão que a fonte secou. A fonte secou. Ela não tem mais agendas como ela tinha antes. E eu já falei isso daqui. Ela não tem mais o prestígio que ela tinha antes. Ela não tem mais o glamour que ela tinha antes. Então, agora, como que ela sobrevive? E eu já falei isso daqui também. Ela tem que fazer viagem pra Israel. Ela tá fazendo mentoria, contando a vida dela própria, né? Pra 30 pessoas, cobrando aí um absurdo, que daria cerca de 14 mil reais. Falando da vida própria, né? Pra levantar recursos. Ela faz parcerias com a igreja, pra ela ser membro da igreja e fazer o marketing da igreja. E aí ela tem um salário na igreja. E aí ela tem um culto, que também ela arrecada desse culto. Tudo que for arrecadado desse culto vai pra ela. E isso eu já falei desde lá da igreja do apóstolo César. E a pessoa que mandou as denúncias aqui, confirmou isso. Que ela tinha um acordo com o César. Então, tudo isso... Ah, e tem o negócio das desbloqueadas, e tem a Bíblia que foi feita, e tem mais isso, mais... Ou seja, são formas de capitalizar. Por quê? Porque ela acabou. Ela foi excluída das demais, né? Como a gente chama aqui... Convenções. A CGADB já não chama ela mais pra pregar. Em nenhum evento. E os grandes eventos acontecem na CGADB. Brasília, o Madepe, o Madebe, o Madego, esquece. Acabou. Assim como Samuel Mariano. Então, segundo essa pessoa, a Bibi iria tentar a vida em Portugal. Dirigindo alguma igreja, alguma coisa assim. Só que ela não foi porque faltou grana. Faltou dinheiro. Ela, três filhos, tal. É muito caro. Se tem uma coisa que aumentou o preço, foi das passagens aéreas. Tá muito caro. Passagem que você comprava por R$1.500,00 e de volta, agora você tá pagando R$4.000,00, R$5.000,00. Tá inviável. Só voa quem tem dinheiro. Dinheiro sobrando. Dinheiro pra dar e vender. Pra fazer assim, ó. Aí eu fiquei pensando, cara. Aí você fala assim, poxa, Jazzy, mas você fica feliz com isso? Não. É óbvio que não. Mas aqui fica uma reflexão do que os ídolos fazem com... Não, os ídolos não. Os idólatras fazem com seus ídolos. E eu sempre digo aqui pro pessoal do mundinho pantanoso do meio gospel. Tome cuidado. Porque os mesmos idólatras que idolatram vocês, que colocam vocês lá em cima, que dizem que vocês são isso, são picas grossas, são fodas, são isso e aquilo, são os primeiros a puxarem o tapete de vocês quando vocês errarem. Eles colocam vocês como se vocês fossem inerrantes, como se fossem deuses. E quando descobrem que vocês não são deuses, é porque eles precisam de um deus pra adorar. E não é o deus da Bíblia. Você lembra que lá em Israel, toda vez que Deus não fazia aquilo que o povo queria, eles trocavam de deus. Pegavam o bezerro de ouro e começavam a adorar, dizendo que agora aquele ali é o deus deles. Adoravam qualquer outro deus. Eles precisavam de um deus pra adorar. E o povo gospel, que é o povo mais idólatra que existe, disparado, precisa de um bezerro de ouro. Samuel Mariano já foi um bezerro de ouro. Bibi Perigosa já foi um bezerro de ouro. Querendo ou não, a Camila Barros é um bezerro de ouro pra eles. Não é culpa dela, é culpa deles. E eu gosto da Camila Barros. É mulher de deus. Até então, ilibada, não tem o que dizer da sua moral, da sua ética, da sua conduta. Não tem o que dizer. E tem outros aí. Então, o povo gospel pega e coloca lá em cima. Lembra-se o que aconteceu com Tales? E olha que Tales não aduperou. Tales não desviou dinheiro da igreja. Tales não agrediu ninguém. Tales não fez nada comparado ao que esse povo fez de escândalo. Ele simplesmente falou que ele estava acima da média e que ele era o melhor. Simplesmente. Eu não concordo com isso. Claro. Embora ele possa ter essa opinião. Opinião é igual Furico. Cada um tem o seu. E o cara é livre pra dar a opinião dele. Só que aí, ah, é soberba, é que não sei o que. Puxaram o tapete dele. Onde tá Tales? Aconteceu com grandes nomes lá atrás. Dimit Swaggart. E outros nomes. Aqui, no meu estado, já aconteceu com grandes nomes. Mário Nelston também. Napoleão Falcão. Gente, nomes assim de peso. Abílio Santana ainda tá na mídia. Por quê? Porque ele é político. Porque quando ele deixar de ser político, é outro que vai ser varrido das igrejas. Por causa dos seus recentes escândalos aí, de filho fora do casamento e coisas do tipo. Então, assim, a Isa Reis tá pagando preço muito caro por causa da idolatria. Porque o povo góspio é o primeiro a apedrejar quando não servem mais pra eles. E você acha por que ela tá assim? Tá sem agenda? Tá sem prestígio? Tá sem moral? Claro que também ela paga um preço pelo que ela plantou lá atrás. Apontando o dedo pros outros. Pregando falsa moral, falsa santidade. Vai evangelizar quem é perigosa, é pra constranger mesmo. Se colocando num papel de inerrante, de exemplo. E quando o povo descobriu que ela não era exemplo nenhum, capô. Só que é certo fazer isso? Não, não é. Não é certo pegar, não, sai daqui e tchau. Descartar. Como o público góspio faz. Com essa cultura do cancelamento. E não é só o público góspio. Mas a gente tá falando do góspio. Então ela errou? Ela errou. Vacilou? Vacilou. Com gel de, porra, puta cara legal. Homem de caráter. Sim, errou. Já foi. Mas existe regeneração. Existe arrependimento. Existe recomeço. Só que o povo góspio não perdoa. Já se você tá defendendo a Bibi, eu vou defender todos que erram, buscam arrependimento, regeneração e querem recomeçar. Não tô dizendo que ela tá buscando esse espaço e que ela quer isso. Eu tô dizendo que ela tem essa chance também. Assim como eu, assim como você. Eu não sou santo. Eu erro pra caramba. Tenho muitos pecados. A diferença é que eu não fico apontando o dedo pra ninguém. Acusando pro inferno e isso e aquilo. Constrangendo as pessoas. Pelo contrário. Meu trabalho aqui é desmascarar quem faz isso. Se colocando no papel de Deus, sendo que ele não é. Então, ela tá pagando alto preço pelo que ela fez lá atrás, pela postura que ela se manteve no meio gospel, recebendo essas adorações, acreditando mesmo que ela era essa deusa toda que todo mundo achava. E agora ela paga o preço. Não tem oportunidade pra pregar nem no caldo de cana do Zezinho. E isso é triste. Isso é triste. Porque pode acontecer com o seu pregador favorito. Pode acontecer com o seu cantor favorito. E aí? O cara errou e nunca mais vai voltar? Eu sempre vou torcer pela regeneração daqueles que querem. E se ela quer se regenerar, por que não dar uma outra oportunidade? Vamos ver o que a nova versão da Isaura tem pra nos apresentar. Agora ela tem que querer. Eu não fico feliz com esse tipo de fim que as pessoas têm. Por causa de um erro, por causa de um vacilo, de um deslize. Eu sigo a Bíblia, eu sigo a palavra. E você que fala, não, mas ela fez isso, ela fez aquilo. Lembre-se que o dedo que você aponta pro outro, acusando, condenando ao inferno e coisa do tipo, que tem que ficar no chão, que tem que se ferrar mesmo, tem três apontados pra você. Então assim, Bibi não foi embora porque não teve dinheiro. Se é verdade, eu não sei, não posso afirmar. Foi o que o perfil disse. Não foi embora porque não tinha dinheiro, iria, sei lá, dirigir uma outra igreja. Agora, ou seja, a mulher vai ter que ir pra um outro país, pôr com criança, mudar toda uma estrutura, toda uma cultura. Os filhos longe do pai, da família. Meu irmão, olha só o transtorno desgraçado. Por quê? Porque fechou a torneira. Secou a fonte. E isso é louvável? Não. É um triste fim. E fica aí de exemplo. Pros demais ídolos do meio gospel. Cuidado, não vacilem. Porque se vocês vacilarem, esses mesmos que ficam dando engajamento pra vocês nas redes sociais, dizendo, olha como Deus te usa, olha você é o homem de Deus, você é a mulher de Deus, vai ser o primeiro a puxar o tapete e falar assim, que morra. Que se lasque, que vá, vá rechão e não que seja um trabalho desonroso, mas não tem glamour nenhum em detrimento da posição que eles ocupam. É óbvio que quem tem esse espaço na mídia e tal, tem mais glamour do que vá rechão. Não tô falando de desonra, não tô falando de desonesto, tô falando de glamour. Isso aqui não é novidade pra ninguém. Eu seria hipócrita em falar que não, quem vá rechão é mais glamouroso do que está nos primeiros lugares, do que está nos melhores hotéis, pelo amor de Deus. Portanto, Isaura Reis continua no Brasil. Isaura Reis não vai embora. Acredito pra felicidade de Gélde, né? Imagina, ficar longe dos filhos. Inclusive da menina que ele ama e cumpre o papel de pai. Mesmo não sendo biologicamente, cumpre o papel. Eu sempre vou parabenizar Gélde por causa disso. E uma outra coisa, dona Isaura. Se eu fosse você, eu não ficava encrencando por causa da menina gostar da namorada de Gélde, não. Eu agradeceria. Tá bom? Para com esse negócio. Você já teve sua chance, você já esculhambou o cara, você já zoou o cara. Agora não fica com patifaria, não. Beleza? A menina gosta da namorada de Gélde? Deixa a menina interagir, deixa a menina pegar amor, deixa a menina ser amada. Você já ama a menina? Por que tem ela ser amada por outras? Inclusive pela futura esposa de Gélde. Eu acredito que Gélde vai casar com Dayana de João. Acredito muito. Então é isso daí. Deixa sua opinião aí, o que você acha de tudo isso. Se você acredita que isso é verdade, que de fato o Bibi poderia ir embora, poderia ir para outro país. Eu acredito que eu fiquei meio assim. Falei, caramba, o negócio está sério. O negócio está sério. Mas eu não fico feliz com isso não. Seja com qualquer um. Qualquer meu inimigo. Se eu ver ele na situação de desgraça, de... De... assim... Cara, eu vou me compadecer. Não é porque eu sou bom. Não. É porque a gente tem que seguir a palavra. Tentar seguir a palavra. E Jesus disse que nós devemos orar para os nossos inimigos, nos compadecer por eles. E se eles precisarem de água, de pão, a gente tem que dar. É a palavra. E se você fala que é cristão, que é seguidor de Jesus e diz, não, já era, já foi, meu amigo. Reveja esse Cristo que você está seguindo. Reveja esse Jesus. Porque de Jesus mesmo não tem nada. Está parecendo o Deus da religião. Esse Deus aí, que eles servem, que quando você não presta mais para eles, ou quando você vacila, ó, tchau, e coloca outro no lugar. Tem muita gente boa e esquecida porque erraram. Porque pecaram. Porque foram desmascaradas. Mas que se arrependeram, mas nunca puderam e nunca tiveram chance de mostrar a nova versão. Que Deus tenha misericórdia de todos nós. Vou ficando por aqui. Esse é o vídeo de hoje. Se inscreve no canal, deixa o seu like aí. E você que é no Facebook, compartilha esse vídeo, beleza? Vamos com fé e fiquem crentes. Tchau. Tchau. E aí Obrigado.